Bom pessoal, bom dia, estou iniciando aqui mais uma reunião da comunidade do Open Redo. A pauta de hoje tem três pontos, o primeiro deles é a adoção do Kanban, nessa adoção a gente vai implantar uma cultura onde cada pessoa define o que vai fazer de uma forma transparente, comunica e é responsável por essa atividade, depois a gente vai definir uma ferramenta para a adoção do Kanban e como terceiro ponto vai fazer uma revisão do site do Open Redo. Vamos aguardando aqui os colegas chegarem, vou mandar aqui os links para eles. O Flávio já está respondendo aqui, vamos aguardar ele chegar. Bom, mas vamos conversar sobre o Kanban, né, você já usou, né, já usou e era postinto, né. É, eu já usei ele via postinto mesmo, eu já usei ele em vários vídeos, aí funcionou bem parecido com aquele Kanban, a diferença é que assim, lá ele tinha alguém que definia as minhas atividades e os pontos eram bem parecidos com aquele Kanban mesmo, que era para fazer, fazer, fazendo e feito, e depois ele tinha um relatório mensal do que ter feito e como estava lá. O Backlog, não. Mas assim, o gerente disse o que você tinha que fazer, ou você não tinha autonomia para identificar? Porque assim, como é empresa, eu tinha a minha frente e lá ele que subdividia tarefas de acordo com o meu perfil. É. Então assim, de acordo com o meu perfil, eu podia até criar uma testa ou outra, mas eu tenho dentro da minha frente. Por exemplo, lá a gente tem uma frente, a loucimóvel de tanque-end, de back-end, de correção de backlog, esse esquema está lá no ar. Então, dentro dessas frentes, baseado no que eu tenho, eu crio ou não as minhas testes e colocar lá no meu post-it. Aí lá também a gente usava outro quadro de post-it, que era para ter o acompanhamento de cada chamada, por exemplo. Chegou um chamado para mudança no banco de dados. Então, dentro daquele chamado ele tinha o meu acompanhamento. Ou seja, eu tinha dois quadros de canvões que eu acompanhava tudo ali. Mas a equipe estava todo no mesmo lugar e trabalhava todo mundo junto, né? E aí, como é que a gente resolve o nosso caso aqui? Primeiro, não vai ter a figura do gerente que vai cobrar de todo mundo. Então, o ideal é que cada um realmente tenha claro o que vai fazer. E aí, tu acha que funciona o canal dessa forma? Assim, Alex, eu ficava nesses dois quadros porque eu sou reconservado lá por dois estagiários. Além das minhas atividades, eu tenho dois estagiários que eu previsiono. Então, por isso que tem essa preocupação de olhar para o meu quadro e para o quadro deles. Em relação a gente aqui, eu acho que sempre, ao passar esse modelo, é sério. Trazendo o quê? Trazendo para frente. Eu sublimiria por frente. Nessas frentes, a gente teria... a ideia não é ter um gerente. É alguém responsável por reportar como anda à frente. E cada um criava os seus testes, pegava os seus testes e informava para o seu responsável. E esse responsável se reportava... Legal. Então, na lógica seria, antes de adotar o Kanban, tem que deixar claro quem é responsável por quê, né? Isso. Por cada frente. Cada frente. É como tem. Sei lá, a última hora a gente pode ter, pegando o site, como ponto de definição. Eu tenho o back-end, o front-end, a gestão de informação. Então, aí eu tenho três frentes. Por essas três frentes, eu posso ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que eu fico responsável por esse acompanhamento. E aí dá essa ideia ali de centralização, que tu passou lá no e-mail. Então, assim, essas pessoas se reportam ao gerente geral, passando os reportes de local ou... Oi, Carla. Bom dia. Oi, pessoal. Bom dia. Carla? Bom dia. A gente vai falar sobre o primeiro ponto, que é a adoção do Kanban, tá? Não é nem a ferramenta ainda. É como usar o Kanban e, nessa adoção, cada pessoa é responsável por definir suas metas, comunicar e é responsável pela execução. Certo. Tudo bem. Eu já... Eu já utilizei o Kanban em um projeto de... Eu acho que foi há dois anos atrás, mais ou menos. E, assim, ele tem algumas similaridades com o Squam, mas a gente achou bem mais prático ele pelo fato de que, assim, você pode começar um projeto do meio com ele e tudo mais. Eu não sei se vocês estão conseguindo vir bem, porque está tendo uma hora de interesse. Não, mas está ouvindo bem. Então, Alex, quando eu vou formar o conteúdo, é que além de ter um quadro de Kanban, ele tem uma ferramenta de extração de métricas. que dá pra acompanhar melhor. Aí ele pega o quadro e traz as métricas, por exemplo. Quer dizer, o métrico a gente vai aonde? Ele traz ou pra... Não, o Kanban já tem. O Kanban também tem. Ele traz ou pra o meu navegador. Eu acho que tem essa opção de extração pra Excel. Eu tenho que averiguar. Porque hoje a gente trabalha com o entorno. A gente não trabalha com o entorno. Trabalha com o entorno da Microsoft. Eu sei que o entorno da Microsoft é fácil. Não sei como é que funciona no entorno. Como a gente pode testar junto aquele... É. Acho que é uma questão... A gente muda com a ferramenta de dano. Mas está calma. Lala. Oi, professor. Oi. Você estava falando e cortou o áudio. Você podia repetir o que você falou sobre o Kanban? Certo. Assim, quando eu participei do projeto que eu utilizei o Kanban, a minha equipe optou por utilizar ele porque a gente viu que ele era um pouco mais... dava mais flexibilidade do que o Scrum. E que, assim, a gente não precisaria estar no início do projeto, por exemplo. A gente poderia adaptar ele do meio pra frente, assim. E que deixe a responsabilidade mais sobre a pessoa, por exemplo. Porque no Kanban, eu que sou responsável pelas tarefas, eu que tenho que ir lá e pegar a minha tarefa, assim. Isso. Não tem que ninguém estar dizendo assim, não, fulano vai ter que fazer isso, fulano vai ter que fazer isso. Cabe muito proatividade no caso, assim. Exatamente. Essa é a questão da adoção do Kanban, entendeu? Pra gente não estar aqui... Eu acho que tem uma expressão bacana, que eu até mandei uma mensagem pra vocês, que a gente deixa de ser uma equipe do tipo pool, né? Que tem alguém puxando pra ser um tipo push. Tá todo mundo empurrando. Isso. Pra que aconteça, tá certo? Eu quero estar bem na foto com vocês. Dentro em breve, em poucos dias, né? Vou botar esse projeto pra andar. Botar no início pra gente botar o Brasil, né? Em breve. Aham. Tá? É por aí. Essa é a atitude pra mim. Não, acho importante, sim. Tá. E a tua experiência foi positiva? Entendi. Foi. Foi. Foi bem tranquilo, assim. A ferramenta que nós utilizamos... Eu até mandei o link pra vocês aí. Era mais ou menos um quadro só. Tipo, tinha um quadro e tinha as notinhas. Que cada um tinha as suas tarefas e a gente dividia por cores, por exemplo. E tinha as ambas fazer, fazendo, revisão. E cada um a gente dividia em fazendo e revisão. Por exemplo, o pessoal que tá fazendo, aí tinha... Aí tinha uma outra colunazinha do lado, dentro do fazendo, que era a revisão. Mais ou menos assim. Mas isso tome muito ao projeto. A gente poderia sentar, conversar, como achar melhor o projeto. Esse quadro, ele é... Ele é mutável, né? Você pode montar ele e a cor vai ficar no projeto, não é isso? Pois é. Seria mais assim. Tipo, a gente conversar e ver como é que vai ser dividido. Vai ser umas colunas que vão ser necessárias. Vai deixar, tipo, um pessoal só pra testar, fazer a revisão. Essas coisas. Ok. Veja, então é uma unanimidade, né? Até agora, dos três que estão aqui. A gente vai mandar esse link. Vai passar o dia esperando a participação dos colegas. Ou até fazer a reunião ficar curta pra todo mundo que tem a oportunidade de ver o vídeo. Então, o Kanban é uma coisa altamente recomendada da nossa comunidade, certo? A contribuição do Nicholas é que não seja centralizado, mas também não seja totalmente centralizado. É interessante deixar claro qual é o papel, quem é responsável por quê, pra que ele possa definir as metas pra outra pessoa. Mas que seja, claramente, a adoção de uma postura do tipo push, né? Na cabeça de cada um de nós, tá certo? Então, a gente não vai estar esperando a quinta-feira chegar pra fazer alguma coisa, não. A gente realmente vai empurrar a comunidade pra frente, né? Certo. E eu acho que até no começo, assim, nesse primeiro passo, eu acho que é importante ter alguém que, não que fique, assim, delegando as tarefas, mas que seja uma forma de distribuição, assim. Pelo menos nesse primeiro momento, eu acredito que seja importante. Depois, quando todo mundo pegar o jeito, se envolver mesmo, aí fica mais tranquilo. Tá bom. Sou eu. Sou eu, nosso homem. Ó, vamos passar pro segundo ponto, pra dar tempo de tratar os três, né? O segundo ponto é a ferramenta em si. Eu testei umas seis ou sete, não queria decidir sozinho. Falei ontem com o Matheus pra ver se ele poderia dar uma contribuição. Eu já usei o Scrumming, já usei outras ferramentas e não queria uma opinião com vocês. porque eu decidi, tá certo? Eu decidi que vou pagar. Tá? Independente se é paga ou se é gratuita, eu vou escolher a melhor ferramenta e eu vou bancar essa ferramenta, tá? Certo. Ajuda pra decidir qual ferramenta a gente vai estar adotando. Queria ouvir um pouquinho vocês. Tá bom? Queria começar? Assim, eu vou ser bem sincera. Eu dei uma olhada no... Eu já usei, eu acredito, duas da Airlist que foi comentada. E eu vi o Asana, mas... Asana não sei nem como é que é o nome direito. Aham. E eu achei ele, assim, um pouco mais complexo. Assim, tem muita coisa, é bom, mas ao mesmo tempo você... Eu, particularmente, quando eu entrei eu fiquei um pouco perdida, assim. Eu não achei ele tão simples de usar como o outro, acho que eu já vi. Muito bom. Esse foi o meu ponto com ele, mas eu gostei, assim. Agora, eu acho que ele funciona com ferramenta muito grande, assim, que você vai achar de curto, vai ter pra tudo. Eu me senti um pouco perdida. Eu não gostei do Asana, a falta do painel Kanban. Eu acho que a gente precisa ter esses post-tintes pregados em algum lugar. Uhum. Pra gente ter uma ideia do volume de trabalho a fazer, efeito, etc, entendeu? Isso. Eu quero um quadro de Kanban, todo jeito. E eu acho que a ideia seria uma coisa mais simples, assim. Eu achei ele muito complexo, que tinha muita coisa e que a gente não usaria. O que a gente precisa é simplesmente um quadro e que possa gerar relatórios, essas coisas, assim, pra ver a questão de se todo mundo tá fazendo as... cumprindo as médias, tipo assim. Eu acho que seria algo mais simples. Eu acho que eles são uma ferramenta muito boa, mas eu não gostei muito. Tranquilo. Então, a grande questão que eu vi é a gente ter uma ferramenta que seja simples de usar, que tenha o quadro, porque aquele quadro é altamente intuitivo. Uhum. E também consiga revoltar as médias pra gente ter essa visibilidade, pelo menos pra Alex ter essa visibilidade maior de como tá o andamento do projeto e aonde a gente pode melhorar. Por exemplo, talvez uma frente pertive de uma vida maior, que você tá com maior dificuldade, e aí a gente tem recurso de aloque de um canto pra outro. Quando eu falo de alocar, é claro, naquela ideia ali, colaboração ao pessoal. O pessoal ali está sem que tal, tá precisando de uma ajuda aqui pra pegar uma... É assim que eu penso. Das ferramentas que foram mostradas, o camponagem é básico, se mostrou bem simples e, ao meu ponto de vista, com pouca visibilidade no relatório. Certo. Eu também usei muito por alto o Open Projects. Gostei muito. Por quê? Porque ele é feito em Hubs, ou seja, dá pra gente trazer pra nosso servidor facilmente, já vai ter uma estrutura montada pro... Ele é grátis e possui o quadro de Kanban. Agora, como toda ferramenta, ele tem aquele gap de conhecimento que ninguém vai ter que ter pra aprender as funcionalidades básicas do software, né? Eu ainda postei lá um pouco na comunidade e ainda acho que mudo o que foi enviado. Não sei se Alex ou você tem alguma outra ferramenta paga de estudo pra essa entidade. Não. Assim, eu acho válida a ideia porque eu acho que o que a gente quer é muito simples, entende? Isso é basicamente isso que tu falou. Tipo, a gente quer o quadro, quer os relatórios e, tipo, é isso. Atribuição de tarefas pra ir em cada notinha pro pessoal e tudo mais. Agora, eu acho que, tipo assim, de qualquer coisa a gente pode adotar uma ferramenta como um teste. Tipo, passa duas semanas usando ela, testando. Se não gostar, vê com o pessoal. Se o pessoal achou simples de usar. Se todo mundo, tipo, tá achando que tá ajudando no projeto. E qualquer coisa a gente migra pra outra. Não precisa ser uma solução definitiva, eu acho. Eu acho que a gente poderia começar testando com essa que o Nicolas falou por ser uma ferramenta gratuita. Olha, Nicole, Matheus criou uma tabela pra ajudar a gente na avaliação, tá? Eu acho que vale a pena a gente preencher, que aí não vai ficar só na opinião, né? Isso. Tá certo? E pelo fato de essa ser gratuita, eu acho que é mais fácil, assim, por exemplo, pra testar a gente não vai pagar nada. Poderia testar lá, todo mundo... Não, mas o gratuito é entre aspas, porque a gente ainda não tem um servidor de web rodando. Vai ter um custo enorme pra você configurar esse troço e pode levar uma semana, 15 dias, por exemplo, pra colocar o WordPress no ar levou 3 semanas. Sim. Ao passo que um Scrumming e um Kambanize eu passo o cartão e tá imediatamente no ar. Então, o custo é tempo, entendeu? Verdade. Não é dinheiro, não. Sabe? Eu dei uma olhada no Kambanize por cima, eu gostei dele, assim, eu achei simples. Aham. E os relatórios? Pode ser que não tem relatório suficiente ali? Não, tem suficiência. Não sei se vai suprir a visibilidade que a gente quer. Porque o grande ponto é a gente encontrar essa visibilidade. O que a gente quer ver? Não, a gente quer ver que as coisas estão andando, não, né? As unidades de trabalho, o quadro tá lá. E aí eu tenho um quadro de backlog, um gráfico de backlog, pra saber se eu tô explorando o tempo ou não. Pois é, no Kambanize ele tem que sair em forma de pizza até relativamente bem... Não tem um quadro de backlog, não? Aquele que desce? Eu não me recordo de ter visto um óleo. Me recordo de ter visto um gráfico de pizza que dá tarefas feitas, a fazer e o que falta. E o Scrumming. O Scrumming tem o quadro de backlog. O Scrumming tem. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Até agora a gente tá entre o Scrumming e o... Para um primeiro momento, pra essa nossa necessidade, eu quero deixar bem claro que não é uma decisão definitiva. É a gente tá precisando resolver problemas do tipo... O que é que falta fazer pra colocar o site no ar? O que é que falta fazer pra gente disparar uma campanha de crowdfunding? Ou seja, a gente precisa de uma ferramenta que seja não pra programador, mas que seja pra pessoa. Todo mundo. Tá certo? Todo mundo. Uma coisa muito simples. Então, vamos colocar como deliberação desse ponto de pauta que é o seguinte. A gente precisa de uma ferramenta que tenha a coisa visual e que tenha o acompanhamento do gráfico de backlog, certo? Isso aí resolveria pra nossa necessidade de atividades corriqueiras da comunidade. mais adiante, né, o pessoal de desenvolvimento... vai ter outra característica de pessoas, tá certo? E a gente pode ter uma outra ferramenta de gerência de projeto que seja mais sofisticada e seja mais adequada pra esse outro momento. Aqui são seres humanos resolvendo coisas do dia a dia. E a gente tá falando não do detalhe da ferramenta, da sofificação, da extração e definição de metas, mas simplesmente do cumprimento de metas, tá certo? Entendeu? Então, é uma ferramenta que tem que ser muito enxuta e a custo baixíssimo. Então, 30 reais é nada comparado com 15 dias de trabalho e de espera. Entendeu? É. Entendeu? Por mim, pode ser. Eu sempre acho que quanto mais simples, melhor. E pra um quadro, esse foi um dos pontos que eu achei com a Sana. Eu achei a ferramenta muito grande, tipo, é muito fácil você ficar perdido. Tipo, a primeira vez que eu abri eu fiquei olhando assim, como é que eu mexo aqui, como é que eu faço alguma coisa aqui. Porque aparece muita coisa na sua tela e você fica meio que assim, perdido. Eu, pelo menos, fiquei. Uhum. Uhum. Ok. Ok. Então, a gente tá atendendo para o Scrum, viu? O Matheus já fez aqui a votação dele. Ok. O último ponto é o acompanhamento do... da construção do site. Flávio tá aqui. Será que ele vai poder participar? Flávio, como é que tá? Eu vi a ata passada, vi que vocês ficaram de... concluir essa questão de análise das... dos sites similares e começar a escrever o nosso conteúdo, né? Como é que tá isso, Flávio? Tu pode dar uma... Não, eu sei que você tá online aí. Não sei se tá com aula. Na semana passada, você tava sem aula. Tá ouvindo a gente, Flávio? Flávio? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Oi, pessoal. Estou. Professor. Não tem professor não, né, Flávio? Tu pode me chamar de Alex, por favor. Flávio saiu do bate-papo. Bom, pessoal, faltam só seis minutos. Eu vou dar uma olhada aqui no documento, ver como é que ele avançou e a gente vai... Eu posso dar um... Ele entrou na chamada. Claro, claro. Bem, no documento a gente avançou lá com as análises. Eu acho que chegou a concluir, né? Não vai faltar uma só. O Jorge abriu lá, o Jorge fez aquilo que ele se propôs. A gente agora tem que pegar essa massa de dados e transformar o que a gente quer agora. O que a gente vai aproveitar de cada comunidade na nossa comunidade. Certo. Veja. Algumas tabelas ainda estão sem aquela avaliação da Scala Liquid, né, aqui no final. Algumas têm, outras não têm. Zumba tem, tá? Aí eu vi uma aqui que não tem. Ok. É bom e interessante rever os critérios para encher essa tabela de resultados aqui no final e realmente começar a fazer a arquitetura. Está aqui a home, né? A home começou a ter coisa escrita, mas aí está a mesma tela, pronto. Então, realmente, não... Pelo que eu estou vendo aqui no documento, a meta da reunião passada, que é concluir a avaliação das comunidades do efeito, está lá. A gente conseguiu mais um integrante para mexer com a parte de front. O Jorge... Foi. Renan. 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 site a gente está querendo parecer, a gente não vai fazer igual, mas que a gente tenha aqueles elementos de organizar de tal forma que a gente seja facilmente reconhecido a nível global. A gente não está fazendo um site para o centro informática, não está fazendo um site para o FPE, para o Rural, para o Pernambuco. A gente está fazendo primeiro o Brasil e depois para o resto do mundo. Lembra que a gente vai traduzir isso para fato de ontem. Então, a arquitetura da informação tem que ser de tal forma colocada que a gente vai ser reconhecido de imediato como uma comunidade global que está trabalhando para que esse software seja adotado. Segundo aspecto, a gente tem que atingir o coração dessas pessoas, dos desenvolvedores, mas principalmente das pessoas que vão usar, os professores, os designers, é importante a gente atrair designers para essa comunidade e empresas. É importante que surjam empresas querendo nos representar Brasil afora. Então, daí é um cuidado. Então, chegou a hora da gente agora escrever a nossa arquitetura da informação, ainda não é o design, mas já vai ser os itens para isso. E aí vamos caminhar colocando isso como meta para a próxima semana. É o que a gente está perseguindo agora. Nicolas. Alex, uma coisa que eu falei que eu achei bem importante é essa estratégia de sedução do nosso público-alvo. Algumas comunidades foram avaliadas e eu acho que, não sei se tinha como isso ser um ponto, mas como a gente fazer um breve comentário sobre qual a estratégia de sedução para trazer tanto desenvolvedores quanto usuários de cada comunidade que foi feita a lei nisso. Uma coisa que eu queria definir, uma coisa que eu gostaria de entender que a gente tivesse lá no documento, era como vai ser abordada essa macro estratégia de sedução. O que vai tornar o value atraente para o nosso usuário? Claro, a gente tem que colocar de tal forma que a gente apresente o que é valor para cada empresa, para cada stakeholder. O que é que a gente tem para oferecer para o professor, para as escolas, para as faculdades? O que é que a gente tem a oferecer para um futuro prestador de serviços? O que é que a gente tem a oferecer para um desenvolvedor? Certo? A gente tem que colocar claro na nossa comunicação que a gente vai deixar transparente para o desenvolvedor, por exemplo, deixar transparente a contribuição dele, vamos valorizar a contribuição dele, a imagem dele vai ficar, vai aparecer, a gente vai recompensar alguma forma de destacar quem mais contribua. Para o professor, a gente quer que esse professor reporte experiências, que traga outras pessoas, certo? Então, uma forma fácil é que o site seja um ponto de encontro de lideranças. Nós somos a liderança central, mas a gente quer que as pessoas se encontrem no site para exercer a sua liderança. O professor vai liderar frente a outros professores, o designer vai liderar frente a outros designers, o desenvolvedor vai liderar frente a outros programadores, desenvolvedores e desenvolvedores, certo? E as empresas vão liderar se posicionando no mercado, certo? Então, tem que ter benefício para todo mundo, inclusive para nós internamente, certo? O que é que a gente vai proporcionar de benefício econômico, financeiro para nós internamente, certo? Uma discussão que vai amadurecer dentro em breve. Esse é mais um estímulo para orientar na criação do design. É claro que escrever em uma folha de papel em branco não é algo trivial, mas que esses elementos aqui fiquem registrados em vídeo para a gente discutir. Ok? A gente está chegando aqui ao término da nossa reunião. Carla, quer colocar alguma coisa? Eu acho que essa questão do marketing é muito importante, assim, porque vai ser... a primeira impressão que o pessoal vai ter, assim, o público em geral vai ter, como vai ser a comunidade. Então, tipo, a gente tem que prestar atenção nessa questão de como vai chegar nos professores, nos desenvolvedores, para que eles se sintam motivados de participar da comunidade. Acho que, tipo, não é simplesmente chegar e oferecer, dizer o que é que ele vai ganhar, o que ele não vai. A gente tem que fazer de alguma forma com que eles fiquem motivados. Eu acho que esse é um assunto que, assim, não sei se a gente tem alguém na equipe que já trabalhou com área de marketing, área mais, assim, de... mais para esse lado. Não tem ninguém, não. É por isso que a gente fez realmente esse benchmarking, né? De analisar outras comunidades. Porque eu acho que isso vai ser um dos pontos, assim, cruciais da divulgação do projeto. Vai ser um dos pontos. E a gente tem que fazer befeito, porque senão o pessoal não vai se enterar com o projeto. Exatamente. O Matheus mandou uma ferramenta, Lumi, o nome dela, é uma ferramenta da Nova Zelândia. A forma como eles se apresentaram no site. Eu fiquei encantado. Eu já falei bem dela. Há três dias que eu falo bem dessa ferramenta. Porque eu vou colocar aqui, só para a gente terminar, Lumi. Eu acho que é isso. Não. Eu acho que o site é muito importante, assim, tipo, como o site vai se apresentar. Querendo ou não, vai ser um cartão de visita para quem entrar e vai ver lá. Mas, para o pessoal chegar no site, eles têm que ficar sabendo de alguma forma. Ou seja, o site seria o segundo contato deles. O primeiro contato seria que eles ficaram sabendo através de alguém. E é esse tipo de marketing, boca a boca, que a gente tem que fazer com que seja transmitido da melhor forma possível. Por exemplo, se eu chego para um amigo e ele é desenvolvedor e eu falo do Redu, mostro no improviso. Tipo, consigo deixar ele empolgado, motivado e ele vai lá e vai chegar no site. Aí a gente já está com o site tranquilo, todo bonitinho lá e vai funcionar. Exatamente. Ó, primeiro uma coisa que eu estou vendo como tendência é esse site de uma página só. Você vai só rolando e... Eu achei, eu acho muito legal, assim. E o outro... É bem moderno. Esse aqui está fora da nossa lista, não vou nem acrescentar para a gente não dar um passo atrás, mas eu recomendo dar só uma olhadinha nele. É a forma como a comunidade se apresentou. É um software de tomada de decisão, tá? Agora, na questão, assim, eu tenho visto muito esses sites que são uma página só e você vai descendo. Agora, geralmente, esses sites que eu vejo, assim, são sites pequenos. É... Exatamente. Esse é um dos pontos que eu... Esse é um dos pontos que eu... É um dos pontos que eu... Assim, eu penso assim, geralmente os sites que eu vejo, assim, muitos sites de evento hoje é assim e tudo mais. Eu acho muito legal porque é muito dinâmico, assim, é bonitinho lá e tudo mais. Mas eu acho que... Eu não sei se, para a nossa realidade, o que a gente... Porque o site do Moodle, ele é enorme, 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 enorme. Tipo... Não sei. Você não faz ideia de quantas páginas tem lá. Eu imaginei essa estratégia de página só para a nossa home, entendeu? Porque na home, o cara teria todas as informações. Eu, professor, o que é que eu ganho com isso? Eu, desenvolvedor, o que é que eu ganho com isso? Eu, prestador de serviço e tal. Entendeu? Certo. No caso, seria... Como seria essa primeira impressão. E aí, a nossa apresentação. Porque na página do Lomio, tem a foto do pessoal, assim, abraçado e tal. Diz, olha, estamos aqui. Olha que é a cara das pessoas. Eu achei muito legal. Não, eu acho válido, assim. Agora, eu só fiquei um pouco preocupada pela questão, assim, do conteúdo, da expansão do conteúdo. É. Mas eu acho que, para, assim, mostrar as diversas áreas que a gente vai atender, eu acho que atende super bem. Muito bem. Legal. Bom, eu acho que a gente tratou os três pontos. Deliberamos as três, né? Então, eu vou mandar o e-mail com o link desse vídeo e a tabela de tomada de decisão do Matheus, para até o final do dia ver qual é a ferramenta que a gente vai adotar. Mas queria dar uma mensagem para todos, que é o seguinte. Não é uma questão de escolha de ferramenta. É realmente uma cultura, a gente implantar na nossa comunidade essa cultura do nós podemos. Ou seja, cada um é responsável para empurrar para a frente a comunidade, tá? Não vai ter um gerente que vai ficar cobrando de ninguém. Cada um realmente ser parte construtiva, um pilar, uma liderança nessa comunidade. Certo? Isso. Então, até hoje a gente decide a ferramenta e vamos avançar para a próxima semana com a nossa arquitetura da informação. E hoje à noite tem o quarto encontro do Ruby Redu. Certo. Eu só vou passar, acho que no início e no final, porque minhas aulas começaram duas semanas atrás, aí são de cinco às oito e meia. Aí eu vou ficar acompanhando pelo Hangout, assim, quando chegar em casa. Mas eu vou passar aí no início e no final para ver, ficar um pouquinho. Mas não vou poder passar o período todo. Tá bom. Deixa eu lhe cobrar uma coisa. As metas de abril eu não recebi ainda. Eu adicionei alguns lá no doc, porque esse mês de abril basicamente eu estou trabalhando de não uniformização das redes sociais. Eu estou esperando a resposta, porque assim, eu queria colocar a URL personalizada na página da gente do Google Plus, mas eles ainda não liberaram, mandei um e-mail para eles sabendo, porque tem algumas metas, por isso que eu mandei um e-mail para o pessoal, para a lista, para eles seguirem a página. É uma das metas... Quando for de noite, me procure, porque eu vou lhe mostrar como é que eu faço para administrar redes sociais. Eu tenho um conjunto de ferramentas que eu uso. Uma que é o Feedly, para encontrar conteúdo, e a outra que é o Buffer. E aí você deixa até quatro redes sociais com dez itens para ele ir postando nos próximos quatro dias. Eu uso esses dois aqui e mostro como é que eu administro várias páginas no Facebook com esse bichinho. Pode ser. Tá legal? Acho que é ótimo assim. É uma coisa super econômica, que aí já daria uma boa movimentação do nosso Twitter, da própria página do Facebook, na Facebook e tal. Tá certo? Certo. Eu só estou esperando eles responderem essa questão da URL, porque não foi liberada ainda para a nossa página. E eu estou trabalhando na geração do PDF de código. Tá legal. Porque a gente não achou nenhuma ferramenta, então está tendo que ser na mão. Eu não consegui achar nenhuma. Eu falei com a Marcela na semana que ele enviou e eu não sei se a Marcela achou alguma. Eu não falei com ela esses dias. Pra quê? No carro? Todos os repositórios do Redo tem que converter o código para PDF. Todos os arquivos. Ah, tá. Aí a gente não achou nenhuma ferramenta que faça isso de forma automatizada. Aí o que é que eu estou fazendo? Tipo, eu importo o repositório da Eclipse e estou arquivo por arquivo gerando um PDF. Sim. Uau, que trabalho. Aí eu não sei, Marcela, se ela achou alguma ferramenta, assim, não sei. Eu sei que o Thiago me falou que tem quatro repositórios principais. Eu acredito que o maior seja o que eu estou terminando. Aí eu acho que os outros três são mais tranquilos e eu vou tentar finalizar até a final da semana. Perfeito. Ok. E outro informe também que eu vou colocar, e isso no Kanban vai ficar bem transparente, que é que o Thiago está terminando de fazer o processo de coleta dos dados dos autores do Redo. Uhum. Pra gente dar início aqui no centro informático ao registro. Tá? O Kanban vai ser bom, porque isso vai estar lá no painel. A gente vai simplesmente estar... Mas hoje, a partir de hoje, a gente tem isso. Tudo bem. Obrigado pela participação de vocês todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, Ricardo. Tchau, tchau.